... Bem-vindos, bem-vindas a esse auditório que faz parte aqui do conjunto onde está localizada a oficina municipal. Meu nome é José Mário Brasiliense, sou diretor da oficina municipal e com muita alegria quero acolher a cada um, cada uma de vocês. Para essa tarde, em homenagem aos 100 anos de André Franco Montoro, nosso querido governador, e uma tarde dedicada à discussão dos temas da descentralização e da participação que foram bandeiras do governador na década de 80. E tenho o prazer de estar aqui ao lado do Fernando Montoro e da Alexandra Steinmeier, que é da Fundação Conrado Adenauer. E juntos estamos promovendo esse evento com caráter de homenagem, de celebração e temos certeza que muitos de vocês, de alguma forma, têm uma ligação muito direta com o governador, com familiares, amigos, profissionais, gestores públicos, lideranças políticas. E nós gostaríamos que esse evento fosse um momento muito familiar, muito íntimo, para a gente poder recordar a figura do Montoro e dialogar sobre os temas que a gente terá hoje em pauta. Nós vamos ter dois momentos, essa pequena mesa de abertura, com o Fernando e com a Alexandra, em seguida, quatro conferências que vão tratar de aspectos específicos do pensamento e da ação política do governador Montoro. Para iniciar, eu queria convidar o Fernando a fazer algumas palavras, em seguida, a Alexandra. Eu vou concluir também com algumas palavras de homenagem ao governador. e, no segundo momento, nós faremos a montagem da mesa de palestras e teremos, como era o costume do governador, um tempo generoso de diálogo ao final, para poder dar vez, voz e voto a cada um, a cada uma de vocês aqui também. Bem-vindos. Fernando, por favor. Boa tarde a todo mundo aí. E a mesa, o Zemário, a Alexandra. O Zemário pediu para eu explicar qual seria a ideia do seminário. Então, são umas palavras rápidas que eu vou falar, no sentido de explicar qual seria a razão de a gente fazer essa discussão. Então, esse ano, meu pai completaria 100 anos, e a gente pensou em discutir, nós pensamos em discutir alguns temas muito caros a ele, que foram, e muito caros a nós, particularmente, que tem uma turma grande aqui que trabalhou no CEPAM e trabalhou no governo na época do Montoro, que é a questão da descentralização e participação, que foram temas colocados desde a campanha e várias experiências concretas foram efetivadas. Quer dizer, ela não foi apenas um discurso, mas houve o seu desdobramento do ponto de vista da realidade, quer dizer, da concretude, foram concretamente experimentados. Então, a ideia é a discussão dessas teses e das experiências que foram levadas a cabo aí na administração pública. E isso, eu, conversando com o Zemário, chamava a atenção que, hoje, mais do que nunca, é muito importante essa discussão. Quer dizer, não adianta só as teses abstratas, mas é interessante a gente ver qual foi o desdobramento dessas teses na realidade, nas instituições da democracia. E da importância de hoje de a gente aperfeiçoar, de construir a nossa democracia. Isso aí, aliás, é uma coisa que eu lembro que o meu pai falava bastante, isso depois até do governo, que ele falava assim, tão difícil quanto derrubar a ditadura estava sendo construir a democracia. Ou, na época, ele fala, está sendo construir a democracia. De fato, é muito difícil isso, ser vindo de um regime autoritário de 20 anos, sem as liberdades, sem a participação. A construção desse novo... dessa nova forma de governar democrática não era fácil. Então, o que é muito rico, eu acredito aí, não querendo ser cabotino, mas, enfim, muito rico na história do meu pai, é justamente essa capacidade que ele tinha de propor, de passar do campo das ideias para o campo da realidade. E que a ideia nossa aqui agora é discutir essas propostas, é discutir essas alternativas que ele propôs e as alterações necessárias para aperfeiçoar a democracia. O seminário gira em torno das experiências e projetos concretos, que, no caso do governo Montoro, muita coisa teve muito sucesso, acho que todos vocês são testemunhas, vocês participaram, muitos de vocês participaram ativamente do governo, mas houve também alguns erros, houve também alguns problemas. E a discussão de hoje, eu acredito que deve ser proveitosa justamente para analisar isso e ajudar no aperfeiçoamento da nossa democracia. considerando esses dois pilares aí da sua pregação, a participação e a descentralização. Pilares que vêm aí, eu acho importante a gente ressaltar isso, da sua formação humanística. Ele era lá do Partido Democrata Cristão, ele era uma pessoa que tinha o homem, tinha o homem como o centro das preocupações políticas, e, portanto, toda essa construção política que ele fez e que ele defendia era baseado nesse princípio básico do humanismo, da crença de respeitar o ser humano. E o encontro por essas coisas, eu espero que ele seja não simplesmente de rememorar passado, de uma maneira passiva, o que o Montoro fez, o que que ele, passagens assim da sua história, mas mais do que isso, e principalmente olhando para a frente, olhando para o futuro, justamente para tentar utilizar o seu legado e trazer a sua experiência aos dias de hoje para a gente propor coisas importantes. Eu não podia deixar de lembrar, nessa homenagem, nessa discussão, do Chopin Tavares de Lima, que era um grande amigo do meu pai, e que ajudou ele muito na divulgação, implementação dessas ideias. Ele teve uma participação muito ativa no governo, na Secretaria do Interior, particularmente no CEPAM, e, enfim, ele morreu também, mas ele fez também depois uma homenagem importante para o meu pai lá com relação à questão da estátua, em que ele colocava a estátua que está na Assembleia Legislativa. Ele colocava lá seis lados do Montoro, seis aspectos do Montoro, que era a participação, descentralização, integração da América Latina, a questão da ecologia, a questão das diretas já, e da descentralização e da participação e da ecologia. Quer dizer, eram seis itens desses que eu elenquei e que fazem parte na estátua. Se vocês forem lá na Assembleia, ela está meio encoberta de árvores, até talvez pelo respeito à ecologia, mas, enfim, são seis lados que tem, e cada um dos lados coloca uma dessas faces que, enfim, quem definiu essas faces foi o Chopin, que era um grande amigo do meu pai. Outra pessoa que eu não poderia deixar de citar foi a minha mãe, que foi companheira dele desde os bancos da faculdade, e que também completaria 100 anos esse ano, agora em 2016. E que tem uma passagem interessante aí do Jorge Cunha Lima, que é outro grande companheiro dessa turma também, foi secretário da Cultura e está aí ainda entre nós, que ele falava assim, a respeito da minha mãe, dona Lucie, não me lembro de uma única decisão de Montoro em que ela não tivesse sido ouvida de igual para igual, como, aliás, deve ser sempre a posição da mulher. Então, não sei, eu achei interessante hoje em dia ainda colocar essa questão aí que é importante. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês, presentes, amigos aí de longa data, a gente está vendo, estou louco para depois, no cafezinho, conversar com todo mundo. Queria agradecer também ao pessoal aí que se dispôs a fazer as apresentações, o Luiz Henrique Proencio Soares, a Mariana Moreira, a Carminha Meirelles, e ao professor Guilhom, que está chegando, que farão as suas apresentações. E, por fim, queria agradecer aí ao Zé Mário Brasiliense, que prontamente assumiu aí a responsabilidade e as dificuldades todas de montar esse seminário, e a toda a equipe da oficina municipal, que ajudou a organizá-lo. E a Fundação Adernava, na pessoa da Alexandra, que está aqui ao nosso lado, que eu já conversei com ela. Bom, são essas as palavras aí. Muito obrigado e espero que nós tenhamos um bom seminário, uma boa discussão. Também da minha parte, muito boa tarde. Meu nome é Alexandra Steinmeier, eu sou a representante adjunta da Fundação Konrad Adenauer, aqui no Brasil. Primeiro, gostaria de explicar por que eu estou aqui, porque primeiro estava previsto do senhor Jan Wojcnik, que é o diretor da Fundação aqui no Brasil, dele representar a Fundação aqui, mas, infelizmente, ele, por motivos da saúde, tem que ficar em casa, e, por isso, eu vou tentar substituir a ele aqui. Eu agradeço a toda a equipe da oficina municipal e, sobretudo, ao estimado José Mário pela organização deste evento e pelo convite. Talvez alguns de vocês sabem que o José Mário trabalhava com a Fundação Konrad Adenauer aqui no Brasil, até dedicar-se completamente a começar a fundar a oficina municipal aqui no São Paulo. Então, desde o começo, essa parceria estratégica entre a oficina municipal e a Fundação Konrad Adenauer no Brasil foi sempre muito estreita e muito proveitosa para ambas partes. Hoje em dia, eu posso falar que a oficina municipal é um dos dois parceiros institucionais da Fundação Konrad Adenauer aqui no Brasil, o que significa que realmente é uma das parcerias mais importantes aqui para a gente. Eu só gostaria de falar algumas palavras sobre o que é a Fundação Konrad Adenauer e o que fazemos no mundo e também aqui no Brasil. E eu gostaria de retomar o que o senhor Fernando Montoro estava falando agora, porque me chamou muito a atenção. você falou de que a construção de uma democracia pode ser tanto difícil que derrubar uma ditadura, e isso realmente explica muito bem por que foram fundadas as fundações políticas na Alemanha. Porque na Alemanha, o país tentou construir uma democracia, e todos sabemos que isso não deu muito certo, mas realmente levou a histórias trágicas em uma guerra mundial. E depois dessa guerra, foram estabelecidas as fundações políticas na Alemanha, com enfoco primeiro só no trabalho dentro do país, da educação política para a mesma população. E eu achei muito interessante fazer essa ligação entre o trabalho da oficina municipal aqui hoje em dia, também num momento político muito particular, e o começo realmente da Fundação Konrad Adenauer na Alemanha. Como falei, é uma fundação política que é financiada por dinheiro público alemão e que representa os valores da CDU. A CDU é um partido político alemão da democracia cristã, que é o partido, por exemplo, da chanceler atual Angela Merkel. E a Fundação Konrad Adenauer trabalha na Alemanha e no mundo, em mais de 100 países, para promover esses valores da democracia cristã, que, sobretudo, são a liberdade, a justiça e a solidariedade sempre tendo o homem no centro. Então, aqui no Brasil, a Fundação Konrad Adenauer já está desde o ano 1969, então quase cumprindo já os 50 anos. E só queria mencionar as cinco áreas de trabalho que temos agora, hoje em dia, só para dar uma impressão. Isso são, primeiro, a educação política, e é justamente nessa área de trabalho que estamos apoiando e tendo essa parceria com a oficina municipal. Mas também estamos trabalhando na área de direitos humanos e Estado de Direito, economia social de mercado, descentralização e mudanças climáticas e também o diálogo internacional. Isso está só para dar uma impressão do trabalho da gente. Também eu sempre estou disposta para algumas conversas bilaterais ou multilaterais, mas na hora do cafezinho. Então, eu só queria falar mais algumas palavras, porque eu, pessoalmente, acho que este seminário que temos hoje aqui pode ser realmente... vai ser um seminário tão importante, realmente uma best practice de uma parceria entre a Fundação Conrad Adenauer e uma organização local, por três razões, na minha opinião. Primeiro, como eu moramos, como já falamos, já ouvimos pelo Fernando Montoro, os 100 anos do André Franco Montoro. E ele representava realmente os valores da democracia cristã, porque lutava, como vocês todos sabem, para a redemocratização e a participação cidadã. E isso também, a Fundação Conrad Adenauer, como fundação alemã, eu acho que primeiro podemos aprender muito dele e do que ele fez aqui neste país, mas também ele é um grande cristão, ou ele foi um político muito importante cristão, por isso é muito importante para uma fundação cristã como a Fundação Conrad Adenauer. Segundo, eu acho que o trabalho da oficina municipal realmente é impressionante, porque ilustra e é fruta de uma troca de experiências, tanto dentro do mesmo Brasil, quanto entre também o Brasil e a Alemanha. E, vendo essas paralelas, o princípio da subsidiariedade é realmente um ponto fundamental para os dois países e também para o trabalho da oficina municipal. E esse conceito é encontrar soluções muito perto das pessoas, de onde realmente surgem os problemas. E isso também, para a fundação, para a gente, é um ponto fundamental. E, terceiro, eu acho muito importante que o timing, o momento, dentro da conjuntura política atual, pois, talvez, às vezes, por razões tristes, mas é muito bom, porque faz as questões que vamos discutir hoje mais urgentes do que nunca. E só queria contar uma pequena história. Aqui no mês passado, nos visitou uma deputada federal alemã. Ela é porta-voz da política de direito, de assuntos jurídicos do parlamento alemão, do Bundestag. E ela também falou com muitos acadêmicos, políticos, também representantes de ONGs aqui no Brasil. E ela sempre fazia muita ênfase em três pontos para uma possível reforma política neste país, que também a gente da Fundação Konrad Adenauer estamos compartilhando, que seriam pontos muito interessantes, que talvez vamos ter a chance de poder discutir inclusive hoje. Que isso seria, primeiro, uma limitação dos distritos eleitorais, segundo, a introdução de uma cláusula de barreira para o parlamento, e, terceiro, uma reforma do sistema tributário. Também, nessa viagem da deputada, foi muito interessante ver as paralelas, mas também, claro, as diferenças entre este país. Então, agora, mais que nunca, queria mais uma vez agradecer a toda a equipe da oficina municipal e também a todos vocês por estar aqui com a gente e a todos os palestrantes e, sobretudo, claro, ao Fernando Montoro para dar essas palavras muito interessantes sobre a vida do seu pai. E desejo a todos nós uma troca de conhecimento e experiências muito proveitosas. Muito obrigada. Muito obrigado, Alexandra, Fernando. Eu não vou resistir a fazer um pequeno discurso que eu preparei com muito carinho. e vou repetir muitas coisas que o Fernando e o Alexandre já disseram, mas eu faço questão de trazer um pouco do nosso ponto de vista, o meu ponto de vista pessoal e aqui da oficina municipal também, na relação com o governador Franco Montoro. Eu vou ser um pouco formal de ler, mas, assim, eu não perco a essência do que eu quero transmitir para vocês. Eu inicio saudando o caro Fernando Montoro, em nome de quem eu saudo os membros da família Montoro, a Malu, minha professora de filosofia em Santa Cruz, que está aqui conosco, muito me alegra, a cara Alexandra Steinmeier, que aqui representa a Fundação Adenauer, os amigos e amigas que estão conosco esta tarde. Em nome da oficina municipal, eu quero agradecer ao Fernando e a Alexandra pela parceria na realização deste evento, que tem como objetivo homenagear o governador André Franco Montoro, com quem boa parte de nós teve o privilégio de conviver e trabalhar e ainda ter sido seu eleitor ou eleitora. Quero dar ao Fernando os créditos pela idealização deste evento, que reúne um mosaico dos temas fundamentais da ação política de Montoro. Como filho caçula e arguto observador do pai, o Fernando escolheu muito bem os palestrantes a quem antecipadamente agradeço por nos brindarem com as suas reflexões. Mariana, Luiz Henrique, Carminha e o Guilhom, que vai chegar daqui a pouco. Todos irão concordar que este é um momento, como disse a Alexandra, muito oportuno para este resgate histórico, que poderá inspirar a política atual e futura do Brasil. O governador Montoro tinha um dom de reunir as pessoas de diversos setores da sociedade para trabalhar de modo muito concreto e realista em favor do bem comum e da promoção da pessoa humana, razões de ser da boa política. Seguimos unidos em torno de seus ideais, dentre os quais destaco os temas deste encontro, a participação e a descentralização, que ainda desafiam as estruturas de Estado e de governo no Brasil. Quando sonhamos juntos, construímos novas realidades, diria Montoro. Coragem, sigamos em frente. Neste clima otimista e esperançoso, eu também gostaria de dar, de forma muito breve, o meu testemunho pessoal de convivência com o doutor André e com a dona Lucie. Sim, esta homenagem se estende à dona Lucie, como não poderia deixar de ser, como já disse o Fernando. Em primeiro lugar, eu os via exatamente como um casal que se amava, se conhecia e que certamente por isso se respeitava profundamente. Os frutos deste amor são visíveis nos filhos, na família e no grande movimento político que se nutria e girava em torno da convivência com aquele especial casal. Em segundo lugar, gostaria de dizer-lhes que comecei a admirar o doutor André graças à fraterna relação que ele mantinha com o meu pai, também já falecido, José Raul, brasileiro e carneiro, que cultivou com o governador essa relação desde os tempos da Juque e da Ação Católica e depois durante todo o governo Montoro e até durante o período do Ilã. Eu compartilho com o meu velho brasiliense, como o governador chamava o meu pai, chamava a mim assim, brasiliense, brasiliense, não me esqueçam, a opinião de que Franco Montoro terá sido um dos mais sensíveis e visionários estadistas do Brasil no século XX. Eu tenho certeza disso. Para concluir esse testemunho pessoal, eu queria dizer da minha profunda admiração por leigos católicos, como disse a Alexandra, cristãos, como Montoro e Conrado Adenauer, que se engajaram na política unindo fé e razão em favor de seu povo. A fé em um Deus que é pai e que faz de nós todos irmãos, como diria Montoro. Peço licença para me estender um pouquinho mais para dizer algumas palavras sobre a oficina municipal, que é uma escola de cidadania e gestão pública, parceira da Fundação Conrado Adenauer, como disse a Alexandra, nós fomos incubados, nascemos de dentro da Fundação Conrado Adenauer e somos inspirados também pelo ensino social cristão. É interessante notar que as raízes, antes da Fundação Adenauer da oficina, remontam ao governo Montoro. E é uma época em que eu fui estagiário da Coordenadoria de Ação Regional que era conduzida pelo Ulis Henrique lá na Secretaria do Planejamento do Estado. Eu tenho a impressão que naquele momento eu fui pescado pela administração pública e pela política, já muito sensibilizado em função da formação no Colégio Santa Cruz e naquele momento eu me encontrava no quinto ano da Faculdade de Direito aqui no Lago São Francisco, em 1984, logo depois da direta já, e o ambiente que a gente vivia foi muito propício a esse despertar e desde logo é interessante notar que eu fui trabalhar exatamente com municípios e regiões junto com o Luiz Henrique e a minha tarefa era resgatar a legislação ambiental brasileira naquele início da década de 1980 e o Montoro lembrava muito que a ecologia, que a economia é um capítulo da ecologia o Montoro nos ensinou a preocupação ambiental muito antes de Rio 92 enfim, era um visionário como disse há pouco já formado na faculdade eu segui no governo do estado trabalhando em três áreas que também se estruturam nessa dimensão intermunicipal primeiro com transportes as estradas vicinais depois com recursos hídricos que tem a base hidrográfica com unidade de planejamento e gestão e depois o meio ambiente que tem os biomas que também é uma dimensão intermunicipal por isso a oficina municipal se apoia nessa concepção de estado que busca uma efetiva cooperação vertical e horizontal entre os entes federativos e desde a construção de 88 o município é um ente federativo também da federação brasileira depois do governo do estado eu fui trabalhar na fundação Adenauer como lembrou a Alexandra tive 10 anos na fundação e nessa fase eu convivi muito mais de perto com o governador porque ele presidiu o conselho consultivo da fundação e era o homem das ideias por exemplo os almoços com rado adenal em Brasília para reunir o poder executivo legislativo e judiciário que não se falam que não se encontram em Brasília o motor falava era importante reunir os setores trazer conferencistas de diferentes visões políticas com seu olhar plural e nós convivemos e nós convivemos muito também no conselho consultivo da fundação que reunia expertos de várias áreas do pensamento da ação política no Brasil e na fundação Adenauer nós aprendemos o que é ser uma escola de política e gestão pública não é uma coisa simples e esse aprendizado foi central na criação no momento da criação da oficina que tem a missão de fazer uma ponte entre o mundo político-governamental e o mundo acadêmico nós nos colocamos entre esses dois setores para fazer formação humana segundo os valores do pluralismo político da democracia da autonomia municipal na federação em conformidade com o princípio da subsidiariedade como disse o Alexandre que era tão caro ao Montoro tudo que puder ser feito no município deve ser feito no município só então depois na esfera micro-regional nos estados e em último lugar na União a maior parte dos nossos alunos aqui na oficina são profissionais que trabalham em prefeituras e câmaras municipais e buscam se aperfeiçoar para gerir de maneira responsável e competente as suas cidades e as políticas públicas municipais realizamos também atividades para promover o engajamento dos cidadãos e cidadãs em suas comunidades e grupos intermediários despertando interesse para a política local e nacional especialmente o público jovem outra prioridade do Montoro eu me lembro em alguns sábados o Montoro governador o deputado algum cargo que exercia fazia questão de participar das reuniões de formação de jovens dedicava realmente o seu tempo a esse grupo especial da juventude em suma a nossa maneira mais direta de homenagear o governador André Franco com o Montoro a prosseguir a prosseguir nesse caminho regando as sementes por ele plantadas quero agradecer aqui também a equipe da oficina municipal eu não vou nominar cada um hoje somos uma equipe de 14 pessoas aos associados está chegando agora o Peter Nadas que é o nosso presidente do conselho fiscal e todas as pessoas que de alguma forma colaboram conosco são mais de 70 professores são 1.000, 1.500 alunos por ano aqui na oficina municipal e é essa grande família que faz torna possível a realização da nossa missão e que é essa de regar e ver crescer as sementes da democracia da participação direta que foram plantadas pelo governador no estado de São Paulo e no Brasil essas sementes a gente já vê florescendo em muitas dimensões inclusive uma renovação política muito interessante acontecendo nos municípios e para pegar uma imagem para retomar uma imagem que os italianos dizem em relação às sementes se sono rose fiorirano se sono rose fiorirano as boas sementes florescem as rosas florescem e com isso a democracia vai se consolidando com isso eu quero deixar o meu viva montoro e muito obrigado pela presença de cada um de vocês eu esqueci de falar uma coisa importante não ia falar mais mas o Emário falou agora de florescer uma das datas que a gente estava escolhendo fazer esse seminário seria no aniversário de 15 anos aqui da oficina municipal infelizmente a data em si não deu para fazer seria dia 30 mas a gente hoje está comemorando também os 15 anos dessa semente que foi plantada e que está florescendo em si comecei em si viva e viva e aqui sim en em 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 A CIDADE NO BRASIL